Música Fala galerinha do Narguile Club, tudo bem com vocês? Thiago aí pra mais uma review, primeira do ano, feliz ano novo a todos, nossos colaboradores, nossos membros do Narguile Club e a família quase, trazendo a review de um fumo pra vocês hoje. Vou deixar o hotpack rolando aqui no cantinho embaixo, enquanto eu vou falando do fumo, fazendo a review. Então, primeiramente vou estar utilizando o meu BRMAGE 3 Canaras o prato Amazon Lotus Xtreme, pra quem ainda não conhece, deixa eu mostrar um pouquinho dos detalhes pra vocês. É um prato feito com injeção de alumínio, tá gente? Cara, eu achei ele perfeito, detalhes dele, é um prato, você vai pensar, pô, vou pagar 140 reais num prato, mas é um prato que você vai ter pro resto da vida, não tem como você quebrar, não tem como você entortar, só se você tacar num forno, pra pensar em derreter ele, é o único jeito de você estragar ele. Um abraço aí pro nosso querido Lucas, proprietário da Amazon, fabricante dessa coisa maravilhosa, pra não ver os detalhes, muito rico em detalhes, pra quem gosta, é um prato excepcional, gente. Quem tiver a chance, oportunidade de adquirir ele, pode adquirir sem medo, meu Prince of The Road, vaso KM, normal, uma Thunder, tá, o único que eu vou estar falando hoje, é uma Zaya, laranja com menta, eu tirei ele da caixinha, eu sempre tive um problema em deixar na caixinha, eu acho que ele acaba perdendo muito gosto rápido, então eu coloquei nesse pacotinho, vou mostrar pra vocês, é uma forma boa de estar guardando os fumos, é um pacotinhozinho, você paga questão, acho que uns 5 reais, 100 unidades, pacotinho, pra quem usa bastante fumos de 50 gramas, eu achei ótimo pra estar guardando, ele conserva bem, beleza? Então, falando rapidinho do fumo aqui pra vocês, fumaça de sempre, bastante quantidade, quantidade de calor ajuda, né, 3 canais, ele tem um, o gosto predominante dele é a própria laranja, tem um toque bem leve, da menta Masaya, não é aquela menta refrescante quanto a Miso, mas é uma menta, eu particularmente gosto, ela é um pouco mais doce e menos refrescante que a Miso, que é a Miso, no caso. E é isso, os fumos Masaya, que eu tenho fumado, tem sido bons, o de menta, blueberry, laranja com creme, são fumos quase comparados aos fumos premiums aí hoje no mercado, preço acessível a todos, acabo pagando em torno, na parte de 10 reais, mais ou menos, uma caixinha de Masaya, e dependendo do pack que você faz, dura aí, dá pra fazer uns 6, 5, 6 packs com uns 50 gramas, dependendo do Roche também que você utiliza, óbvio. E é isso galera, até a próxima review, espero estar trazendo novidades, ter trazido informação, alguém que quiser mais informação, prato, fumo, qualquer outra informação aí que vocês precisarem, deixe um comentário, deem seu like, ajudem a gente a estar divulgando aí, trazendo novos produtos pra vocês, beleza? Grande abraço, até a próxima!